E aí, meu nome é André e vamos para mais um Conferindo o Game, eu lhes trago Mini Island Autumn. E sobre o game, é um mini jogo casual de correr e atirar com foco em chefes. E ele foi desenvolvido pela Mekin7 e mais informações estão na descrição desse vídeo. E ajuda a nós, inscreva-se, é de graça e não paga nada. Com isso você vai receber mais que caboges de jogo é esse, conferindo o game, conferindo o demos, conferindo os jogos em acesso antecipado. E deixe seu like e seu salve, isso ajuda muito, meus amigos. Então, separe a pipoca, fique confortável e vamos lá. Vamos lá, aqui deve ser o início, né? A gente pode escolher as dificuldades do jogo, né? Normal. Normal, porque eu não sou besta. A gente, esse menininho, ele dá uma... Ele não pula, ele só dá esse... Esse dash aqui e só. Eu sei lá o que é isso aqui agora, por enquanto. Vamos ver aqui o que tem nesse lugar. O que é isso? Ah, eu peguei um negócio aqui. Sem querer, mas peguei. Tem a galera aqui. Ah, a gente pode escolher o personagem. Entendi, entendi. A gente pode trocar o personagem. Eu quero esse. São vários personagens que a gente pode escolher aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, vambora. É nóis. Parece que não tem som o jogo, né? Estranho. Tem sim, os sons dos movimentos, né? Do personagem. Ah, agora começou um somzinho aí, pra nós. Ah, com o X ele atira. Com o Y ele dá um tiro mais forte. Ele carrega a X. X pra pegar o item. 6E. Eu não tenho 6E aqui, né? Deve ser o Y, né? Vambora, é nóis. Parece ser muito interessante o jogo aí, meus amigos. Vamos lá. E agora? Ah, tá. Ali, tava ensinando como jogar, né? A gente pode comprar esse aqui. Boss HP, mais 25. Que que é isso? Boss HP, mais 50. Vou pegar esse aqui. Vai ajudar o Boss? Como assim, cara? Não é verdade, meus amigos? Vai ajudar o Boss. Que isso, cara? Que isso? É aqui, ele aqui, ele tá ali, ó. Cadê ele? A gente matou ele, hein? Matou nada a vida dele, ó. Cadê ele? Ah, ele, a gente matou ele, eu acho. Ai, ai. Pegamos o item aqui, só tinha esse, né? Vambora. Ó, parece ser muito interessante o jogo, hein? O que é isso? O que que é isso aqui? Ela não pula, né? Eu queria ver que se a gente pegava aquele coraçãozinho... Ah, tem um negocinho aqui. Pegamos estrelas. O que que é isso aqui? Não é nada. A galera aqui, conversando aqui. A gente vai pra outro chefe aqui, no caso, eu acho. Vambora. É nóis. Estágio. São sete estágios. É um mini-jogo, né? Eles falaram. Então, deve ser muito curto o jogo, né? Deve ser muito curto. Mas, você pode aumentar a dificuldade, né? Do jogo. É mais ou menos isso. Aqui tem um negócio aqui. Não posso pegar isso daí. E não deve ser tão simples assim, tão fácil, né? Estágio 2. O que que é isso, cara? Ah, tá. Quando aparece aquele negócio embaixo da gente, é na onde que o bicho vai atirar, ó. E a gente tem que ficar esperto é com isso. Hum, apertei o botão errado. Ai. Ai, acertou. Ai, eu morri. Não, não morri ainda, não. Não morri ainda, não, meus amigos. Ainda tem chance. Acho que a gente matou ele. Ai, esse aqui dá mais três de defesa, né? Esse aqui deve ser sorte? Não sei. É nível três de arma. Ah, vou pegar esse, cara. Nível três de arma. É nóis. Nível três de arma. E ele deve ser um... O que que é isso aqui? Ele também deve ser um hoblite, né? Eu acho, porque... Não sei quando você morre aqui, deve voltar no começo, né? Ou não, né? Não sei. A gente não morreu. Eita, olha esse boss aí, o tamanho dele. Sai. Nossa senhora. Tô tentando fugir aqui desse trem aqui, meu Deus do céu. Sai. Sai. A gente morreu. A gente morreu. Agora a gente vai saber. É, a gente voltou. Pegamos o vidinho aqui. Aqui não mostra, né? Acho que é estágio dois. A gente volta no mesmo lugar. Não é... Roguelites, não. A gente não volta no começo, não. Ele volta no mesmo boss. Eita, lasqueira. Só sei que ele explodiu tudo ali. Ô, louco. Vamos ver o que ele deu pra gente. Mais três, nível três. Eu não sei o que que é isso aqui. Sorte. Vamos pegar isso aqui, nível três. Aí. E aí, comente o que vocês estão achando do game, meus amigos. Comente, deixe seu comentário aí o que vocês estão achando do vídeo, do game. E ajuda a nós, né? Inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda muito, meus amigos. Ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Né? Vamos lá. Vamos pra próximo estágio aqui. Pro próximo estágio, meus amigos. Que que é isso aqui? Boss HP? Vambora. Vamos pegar. Aqui não é pega tudo. Parece que é o mesmo boss, mas parece que... Eita, Maria. Sai pra lá. Ai, 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 ai. Eu tirei até errado. É muito tiro. Matamos, matamos. Isso é nóis. E isso aqui... Ah, agora ele dá umas coisinhas diferentes aqui, ó. Ele dá menos dois de vida, né? Menos um, mais três de vida. Isso aqui é bom, né? Vamos pegar três de armadura. Vambora, vambora, é nóis. Nós estamos no estágio dois ainda. Nós estamos no estágio dois ainda dele. Vou pegar sempre esse daqui. E o botão ali parece que dá muito mais vida pro infeliz, né? Olha aí. O tamanho da criança. Eita. Agora não está mostrando mais onde que ele está atirando, ó. Não está mostrando mais. Agora não mostra mais, ó. Matamos ele. Eu chego a um ponto aqui que não mostra mais, né? Ai, meu Deus do céu. Vou pegar a defesa. O bambu está gemendo aqui. Vamos pegar a defesa pra ver se dá uma merolha. Às vezes não leva muito dano, né? Tá doido. Não, não é tão curto o jogo assim, não, né? Estamos no estágio dois. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. E quanto mais você aumenta a dificuldade ali também, né? Vai ficando mais difícil, bicho. Olha isso aqui. Ele não pula, né? Ele só tem esse dash aí, ó, menininho. Ah, agora é capaz de a gente ir para o estágio três. O que é isso aqui? E no começo a gente pode escolher vários personagens entre eles lá. Mas, eu não sei se pode trocar. Eu não sei se pode trocar, né? No caso. Ou se a gente tem que... O que é isso aqui? Ah, a gente pode tirar o áudio ali. Estágio três. O que é isso? Pega tudo. Nós pega tudo, né, meus amigos? Claro. Bom, agora é a menininha. Opa! Esse aqui no mais difícil deve ser osso, hein, meus amigos? Ah, e matamos. Esse aqui no mais difícil deve ser canseira. Pega mais defesa aqui. Vambora. Nossa, o tamanho desse boss. Agora não tem mais... A gente não vê no chão mais, ó. A gente não vê. Nossa senhora. Sai daí, sai daí, besta. Matamos. Ah, vai também? Quase que... Deu ruim agora aqui. Pegar mais vida aqui. Ah, o jogo é interessante, né? Mas aparentemente ele é bem curto. Pelo que fala o game, né? O minijogo, né? Ai. Ai. Nossa senhora. Sai pra lá, trem. Até que a gente não perdeu muita vida, não. Ainda ficou o golpe do bicho ali. Isso aqui é bom. O golpe do bicho ali não terminou de fazer. Que é isso? Vamos escolher esse aqui também. Pegamos tudo aqui. Oi, oi. Pegamos tudinho. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, a gente morreu. A gente morreu. Foi isso que aconteceu, meus amigos. Ai, meu Deus. A gente morreu ali. Ai, ai. Aí, volta no começo. A gente só tem duas vidas. É isso aí. É mesmo um roguelite, né? A gente tem duas vidas. Tem que chegar ao final com duas vidas. Meus amigos, mais informações aí sobre o Mini Island. Parece alto, parece que tem um... Parece que é muito interessante, né? Parece ser divertido, legal, né? E tá tudo aí pra você na descrição desse vídeo. As informações tudinho pra você. E ajuda a nós, né, meus amigos. Inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas. E fortalecer o canal no YouTube, né? Então, é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse conferindo aí o game, né? Que é o Mini Island Autumn. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.